Despeje a farinha de trigo sarraceno em uma tigela grande. Bata os ovos inteiros e depois adicione a tigela com farinha. Misture e depois adicione um pouco de leite para misturar mais facilmente, até a obtenção de uma massa homogênea e espessa. Adicione uma colher de sopa de açúcar. Adicione aos poucos o resto do leite. Se você achar que a massa ainda está muito espessa, você pode adicionar mais um pouco de leite. Antes de começar o cozimento dos crepes, adicione a manteiga derretida à massa. Coloque manteiga ou azeite em uma frigideira. Deixe a frigideira esquentar antes de despejar a massa. Não esqueça de untar a frigideira de novo, entre cada crepe com papel toalha engordurado. Assim que um dos lados estiver pronto, você pode virar o crepe. Os crepes estão prontos para servir. Para poder conservar os crepes por alguns dias, coloque-os na geladeira e não esqueça de cobri-los com filme plástico para que não ressequem. E aí E aí